E a música, como que os pais podem estimular através da música? Ai, amo estimular com música, e é o que eu falo também pros pacientes, e pode ser qualquer música, não precisa ser só as lá da galinha pintadinha, pode ser o seu repertório, tipo, meu filho sabia todas do Legião Urbana, que eu adoro. Então assim, as músicas que a gente gosta de cantar, né, igual a moça aí que você falou da Xuxa que não gosta da Xuxa, canta outra coisa que tá tudo bem, né, canta aquilo que você gosta, coloca pro seu filho o seu repertório também, né. Todo dia a gente também fez uma musicalização lá na clínica, e aí a musicoterapeuta começou a trazer músicas, e eu disse, pode ser qualquer música, pode trazer música de adulto também, que a gente curte, e as crianças também, então ajuda muito, porque você tá trazendo palavras novas, você tá trazendo ritmo, você tá trazendo melodia, então a criança vai se familiarizando com todo esse universo, né, e ajuda muito. A minha fala, margens plácidas, do jeito dela, mas a gente entende. E esse negócio da música que você falou, eu me lembrei agora de uma situação que eu falava muito com o Bento no início, bem no início que ele começou a falar, assim, com um ano e pouquinho, eu cantava pra ele, e eu queria, eu sou muito ansiosa, sabe, eu queria logo que ele falasse, eu não minto isso, eu tinha logo vontade que ele falasse. E aí, eu falava assim, meu pintinho amarelinho, aí ele, ninho, aí eu cabe aqui na minha, 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 minha mão, aí pronto. No instante, uma semana depois, o menino já tava cantando o pintinho amarelinho. Perfeito, e essa é a dica, né, você deixa a criança completar o final da palavra, né. Então, e quando a música é muito comprida, você deixa só a última sílaba, por exemplo. A que eu mais adoro pra estimular é o sapo não lava o pé, porque é tudo pequeno, né, pé e chulé, e tudo muito pequenininho, não tem sílaba comprida, assim, nem sílaba complexa. Igual, brilha, brilha, estrelinho, é tragédia. Porque a palavra é muito difícil. Ai, mas ele cantou isso no inicio, ninho. Então, foi uma das primeiras. Eu acho mais difícil, eu gosto mais do sapo, que é mais simples. Mas, claro, você tem que apresentar todas, né, a brilha, brilha, ela vai aprender do jeitinho dela, não vai sair todos os R's e L's do começo e tá tudo bem. Vai aprendendo o ritmo, vai fazendo o gesto e as palavrinhas vão aparecendo.